Fala, galera! Aqui sou eu, né? Professor Alex Anderson. E hoje eu trago pra vocês a correção do PET 1, 2021. Segundo ano do Ensino Fundamental Geografia, semana 4, né, gente? Mas antes de começar a correção em segundo ano, se inscreva aí no canal, né? Bora se inscrever, ajudar o professor a chegar a 100 mil inscritos, hein? Botão não morde, né? O professor aqui tá pedindo uma inscrição, não o real. Então, bora se inscrever em segundo ano. Deixa o super like no vídeo, compartilha esse vídeo aqui com todos os seus amigos e ative o sininho que eu vou fazer correções durante o ano todo, hein? PET vale nota, hein? Receba sempre as notificações aí. Eu vou fazer as correções de PET do segundo ano, todas as semanas, todas as matérias durante o ano todo, hein? E também, né, me sigam aí no Instagram, hein, gente? Tá o link aí na descrição do vídeo. Bora lá, então, pra correção. Semana 4, unidade temática, formas de representação e pensamento espacial. Tema, representações cartográficas, né? Então, né, segundo ano, bora ler o PETzinho, né? Pra gente ficar apto a responder as questões. Recapitulando, a cartografia é uma linguagem universal. Visual está baseada em códigos, símbolos e convenções. É preciso entender como ler, analisar e interpretar em diferentes escalas, em um mapa. A cartografia é uma forma de representar análises e sínteses geográficas, para permitir a leitura de acontecimentos, fatos e fenômenos geográficos. Atividade 1. Represente no espaço abaixo a sua rua, né? Então, você tem que dar um desenho, fazer um desenho da sua rua, nada demais. Então, a resposta é pessoal, né? Eu fiz o desenho aí pra mostrar, né? Basicamente, a minha rua, né? Ela vai ter prédios, vai ter casas, né? Postes, árvores. Então, basicamente, é isso. 2. Observe o desenho da rua feito com estudante em uma aula de geografia. Então, o estudante botou o lugar onde vive, aí aqui, né? Ele desenhou, né? Aí desenhou aqui, ó, casas também, né? Árvores. Ah! Quais as semelhanças que a rua desenhada tem com a sua rua? Então, né? As casas e as árvores, né? Que são semelhantes. Tem tanto as casas no desenho dele como no meu. E as árvores também. Atividade 3. Observe o mapa abaixo e descreva o caminho que a pessoa deverá percorrer para achar o tesouro. Considere que o caçador ou a caçadora, né? De tesouros está chegando no barco. Não se esqueça de descrever qual é o tesouro que a pessoa vai encontrar. Use e abuse da criatividade. É uma resposta pessoal, né? Você pode falar que o tesouro é ouro ou sei lá o quê. Então, né, gente? Aqui está o mapa, né? O caçador vai percorrer as montanhas, né? Em direção aos coqueiros. Passa aqui pelas colinas e chega nos coqueiros. Depois vai virar sentido a pedra da caveira, né? Isso é uma pedra que tem formato de caveira. E logo à frente vai encontrar o tesouro, né? Eu botei que o tesouro vai ter muito ouro. Vocês podem botar o que quiserem aí, mas resposta pessoal, né? Livre aí para a imaginação. Atividade 4. Observe o mapa do Brasil e, com a ajuda de um adulto, você vai colorir o estado de Minas Gerais. Então, aqui tem o mapa do Brasil e é só colorir com qualquer cor o estado de Minas Gerais, né? Eu aqui colori de vermelho, tá? Botei uma bola, tá? Vocês têm que preencher o estado todo, tá? Tem que ser tudo aqui, beleza? Então, pode pintar de azul, amarelo, vermelho. Aí fica a critério de vocês. Então, é isso, gente. Matos final de correção de PET 1, 2021. Geografia, segundo ano do ensino fundamental, né, gente? Semana 4. Se gostou ou não gostou, deixe aí nos comentários. Qualquer dúvida também comente, né? Que o professor aqui ajuda vocês. Garante-se o seu 10 aí em Geografia, semana 4. Bora garantir também nas outras matérias, né, gente? É maravilhoso tirar 10, né? Bora garantir 10 nos PET. Então, acesse o playlist aí, ó. Tem todas as correções do segundo ano, semana 4. Não deixe de conferir, hein? E se inscreva no canal. Bons estudos!